Eu tinha que derrubá-lo, Batman Acabou com a clavícula dele Ele é um traficante safado Eu ia adivinhar que ia ter que arrumar travesseiros antes de quebrar ele Precisávamos dele Ia falar tudo Mas você não deu tempo Mas ele mereceu Roubando as rodas do batmóvel Eu te encontrei E me adotou Mas eu já enxergava Que você tinha uma raiva Que nunca controlou Dizem que o pai sempre percebe Quando o filho tem um gênio ruim Foi por isso que eu te dei essas eixas Para que se tornasse um novo hobby Me diga que decisão Você tomou Quando o Coringa Me matou Quando o Coringa me matou Porque ele deu resultado E quando a minha empatia Jesus já chega para Ele sempre sorria Mas se fosse você se mexendo E implorando por ajuda Eu já teria metido a bola Esse doente filha da puta O que você tá fazendo? Eu tô limpando essa cidade Você tá virando um rei do crime E você não fez nem metade Então não me enjogue Já deu pra perceber Eu tô virando um Batman melhor do que você Jesus que mata a raiva é seu filho favorito Seu maior fracasso Eu tô te provando que soube melhor que você Matando todo tipo de raça Você tá dominado por medo e assassinato Jesus você precisa de alguém Você quer dominar o crime? Meu santo medo É o que passa quando um deles não tem Me deixa te ajudar Vamos nos ver cara atrás Jesus eu parou de brincar O que me diz não mudei nada Jesus você não tem culpa A culpa é do renascimento Você sabe muito bem Eu sempre fui violento Só me diz Por que você tá fazendo isso? Vou te responder Por outra pergunta No sim Por que ele ainda tá vivo? Você não entende E nunca entendeu O que que seu código moral de bosta Te impede de cumprir com um simples dever? Eu não tô falando do bingo e das caras É somente dele Será que não vê? Somente dele Bruce ele me tirou de você Sempre começa com apenas uma morte Você perde a empatia E depois nunca mais para Droga Bruce Eu sou seu filho Esse era o seu dever E o que porra você fez? Nada Nada Desculpa Não consigo Mas será que escolher E tudo é de seu filho É sua balaneira Nenhum eu vou atirar Você sabe que eu não Eu juro que eu não tô brincando E se quiser me impedir Você vai ter que me passar Só de um jeito Me resulta participar dessa história Todo é a força Escolhe ou ele Escolhe 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 Agora Como se sente? Eu me sinto ótimo Olha só pra mim Eu sou o Robin O Menino Prodígio É o melhor dia da minha vida É o melhor dia da minha vida Transcription Vamos conviver É! Passo para mim Aum Combina Moda Já Prodígio T Quoof E aí